No Supremo, o mandado de segurança foi distribuído ao ministro Luiz Fux. A sessão do Congresso para analisar o veto estava prevista para a próxima semana, mas pode ser adiada. A vice-presidente do Congresso, deputada Rose de Freitas, esteve hoje com o presidente da República em exercício, José Sarney, para tratar do assunto. O encontro do presidente da República em exercício, José Sarney, com a primeira vice-presidente do Congresso, deputada Rose de Freitas, foi a portas fechadas. De acordo com a assessoria da deputada, ela pediu para não ser a responsável pela convocação da sessão do Congresso, que vai analisar o veto sobre os royalties do petróleo. Ela também quer que Sarney deixe essa tarefa para depois do recesso parlamentar, ou seja, para fevereiro do ano que vem. Tempo, segundo ela, necessário para que se busque um acordo entre as bancadas de estados produtores e não produtores. Não foi divulgada a posição do presidente Sarney sobre o assunto. No primeiro dia, no lugar da presidente Dilma Rousseff, José Sarney também recebeu a visita de uma comitiva de senadores do PMDB e do PT, além da ministra da Cultura, Marta Suplicy, que está licenciada do Senado. Sarney retorna à presidência da República 22 anos depois de ter deixado o cargo. A volta ao Palácio do Planalto coincidiu com a apresentação da Serenata de Natal da Universidade de Brasília. O coral se apresenta todos os anos na sede do Poder Executivo. O Senhor Jesus, be... Obrigado.